Trabalho de buscas a dois jovens que desapareceram neste fim de semana em uma trilha em Campina Grande do Sul. O último contato com eles foi no sábado. Quem tem mais detalhes é a repórter Beatriz Pozzobon. Bia, conta pra gente, os bombeiros retomaram então esse trabalho de buscas? Bom dia, Giovana. Bom dia a todos que nos acompanham. Isso mesmo, Giovana. Os bombeiros retomaram hoje cedo as buscas por esses jovens de 25 e 26 anos que estão desde o sábado desaparecidos. Eles desapareceram em uma trilha na Serra do Mar, em Campina Grande do Sul, região aqui de Curitiba. Esses jovens saíram no sábado pela manhã com destino ao Morro da Caratuva, mas não retornaram. De acordo com a corporação, o último contato que esses jovens tiveram com a família foi por volta das 4 da tarde do sábado, quando eles enviaram a localização aí para os pais, para os familiares. E depois disso não tiveram mais nenhum contato. Por isso que o Corpo de Bombeiros acredita que as baterias dos celulares deles acabaram. E depois dessa primeira busca feita ontem, o Corpo de Bombeiros identificou aí alguns possíveis destinos, algumas possíveis trilhas que os jovens poderiam ter passado. Aí então a corporação já fez 4 dessas trilhas, mas até o momento sem sucesso. Possivelmente esses jovens estão em deslocamento, mas uma questão que preocupa é que eles foram preparados para apenas um dia de atividade. E eles já estão há dois dias e duas noites na região. E os familiares informaram ainda ao Corpo de Bombeiros que eles levaram poucos mantimentos para fazer essa trilha. A gente fala aí de comida, de água e também de agasalhos. Por tudo isso, a preocupação aumenta tanto da família quanto do Corpo de Bombeiros. Os familiares entraram em contato com o Corpo de Bombeiros por volta das 11 da noite do sábado. E ainda nessa noite, nessa mesma noite, as equipes já sobrevoaram a região em busca desses jovens, que claro, não foram encontrados nessa noite, já que as buscas seguem até o momento. A gente volta a trazer para vocês novidades a qualquer momento sobre esse caso. E o Corpo de Bombeiros, então, continua na busca desses jovens de 25 e 26 anos que estão desaparecidos desde o sábado numa trilha em Campina Grande do Sul. Giovana, de volta com você. Obrigada, Bia, pelas informações. Sempre importante reforçar que quando vai fazer trilha, a gente fazer por caminhos conhecidos, por rotas mais conhecidas e que têm maior movimento. Principalmente estar acompanhado, né, gente? Nunca sozinho, com mantimento e água, sempre a mais. Para caso aconteça algo assim, você ter como pedir socorro também, tem como sobreviver, a gente segue acompanhando esse caso. Obrigado. Vamos lá.